O que é o Brasil? A sessão ordinária da Câmara Municipal teve início por volta das 10 horas desta terça-feira, com alguns vereadores fazendo suas indicações. Foi votado também um projeto de lei do vereador Paulo Ciuf, que declara a UMEC como utilidade pública. Invocando a proteção de Deus em nome da liberdade e da democracia, declaro aberta a presente sessão ordinária do dia 11 de setembro de 2012. Indico a vez na Câmara Municipal, no Câmara Municipal do Plenário, que seja em viagem do cliente ao prefeito municipal nacional do FIPE, que determine a Secretaria Municipal de Estrutura, Transporte e Habitação, através do seu secretário, João P. Marcos, eu profitei a construção de uma área de lazer no bairro Lagoa Dourado, dotada de quadros de esporte, pistas de caminhada, vôlei de areia, academia, a URB tem espaço para os idosos, poder interagir entre os representadores e os corações municipais do bairro da região. A indicação da prefeitura municipal nacional do FIPE e a Agência Municipal do Transporte e Trânsito, através do seu diretor-presidente, o senhor Rodel Espino Vindade Júlio, que promete-se a representação e estrensação de trânsito com a região do Atlântico de Caldas e o bairro Jardim Panabá, hoje é uma cidade desenvolvida pelos veículos que estão acima da média, permitida, levando a vários acidentes. Meu presidente, três indicações. A primeira, senhor presidente, forçando a CEIRA, que é o prefeito municipal, a construção de uma praça de prazer, dotada de pistas de caminhada, quadros esportivos, a área de equipamentos de academia de ar livre, na vila de trocamento do Rio de Janeiro e do Sul. Colocamos o orçamento, vamos colocar de novo, e comando o prefeito, seja feito essa área de prazer naquela comunidade, comunidade carente de estruturas e também de área de prazer naquela região. A outra, senhor presidente, forçando a CEIRA, a colocação de abrigos com acento dos pontos de ônibus localizados na rua, a base de caminho é o Jardim Noroeste e a região do Próximo. Temos cobrado do nosso prefeito as coberturas dos postos de ônibus, e também isso é feito com acento, porque tem vários postos de ônibus aí, só tem um pau enfocado, e acho que esse mil postos de ônibus, vamos colocar, é ser agraciado também do Jardim Noroeste. E a outra, a última, a sua presença, o estando da PSEIRA, o prefeito da Açônia deu um recatamento da Avenida dos Bandeiros, então a gente pediu de fato o diretor, o prefeito, o recatamento para um asfalto em todas as ruas da Copa Mara. Um asfalto antigo, o Estrela do Sul, a partir da Oceana, vários conjuntos, tem um asfalto com uma margem de área de mais de 30 anos, 20 anos, e que não compensa mais a durar, tem que recatear todas as ruas, sai mais barato, o povo fica mais contente, só isso. Senhor presidente, eu tenho algumas indicações para fazer, de acordo com o combinado das lideranças, vou fazer a leitura de três. A primeira, solicitando ao prefeito, o calmo atrás, com cópias ao secretário João Doutemar, que uma indicação da construção do CEIRA, para atender a demanda ali do bairro Monte Caceli, dia 6. A indicação dos moradores, das irmãs, que têm ali as suas casas e muitas vezes não têm onde deixar os seus filhos. Então, ali naquela região já concorda com o CEIRA, então nós estamos solicitando ao prefeito essa construção do CEIRA. Também solicitando a reforma e ampliação do CCI, sendo que compensa o idoso Elias Lábares, também ali no Monte Caceli. A indicação dos moradores também, e dos idosos ali que têm conhecimento do CCI, que estão ali sofrendo com uma estrutura ainda precária, do que precisa dessa reforma e dessa ampliação. E por último, solicitando, nós tivemos a lei do CEIRA e deu uma avenida importante, deu uma rua importante, na verdade, do distrito, que ainda não tem educação pública. Então, nós estamos solicitando ao prefeito, uma feição especial, também, com a gente, que está ali na rede baixa de educação pública, na rua de engenheiro, como teve o Correio de Rezende, na linha do CEIRA. Então, eu acho pertinente, a rua é importante, e a gente tem que agradecer a nossa intenção. Esta foi mais uma sessão ordinária da Câmara Municipal de Campo Grande. Dani Nascimento, para o H-News, a sua TV na web. Notícias locais, nacionais e internacionais. Nossa equipe sempre a postos para trazer para você tudo o que se passa nos batidores políticos.